De noite e de dia você sempre se pergunta Quero uma resposta correta bem mais profunda A definição da verdadeira identidade De onde vem a tal da sua singularidade Agradeço o prêmio, o presente que ganhou O sangue misturado tá correndo em sua veia Você constituído numa célula de amor Riqueza exuberante que vem do interior O que vem da raiz é seu, ninguém vai tomar Está escrito, está Tá no seu DNA 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 Tudo é mais bonito, tudo, tudo fica fácil Quando a gente aceita, enfim, o que foi herdado A conexão com cada cada semelhante Até os que moram muito, muito mais distantes Valorize cada cromossomo que herdou Até seu defeito de caráter extravagante Personalidade sua não é de ninguém Quando você nasceu, o universo disse A vida dura, dura pouco, só depende de você Isso é lógico O seu talento é genético, vale pra entender É biológico O que vem da raiz é seu, ninguém vai tomar Está escrito, está Está no seu DNA Está no seu DNA Está no seu DNA Está no seu DNA De noite a dia você sempre se pergunta Quero uma resposta correta bem mais profunda A definição da verdadeira identidade De onde vem a tal da sua singularidade Agradeço o prêmio, o presente que ganhou O sangue misturado tá correndo em sua veia Você constituído numa célula de amor Riqueza exuberante que vem do interior O que vem da raiz é seu, ninguém vai tomar Está escrito, está Tá no seu DNA 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 Tá no seu DNA